Música Oi gente, tudo bom? Oi! Hoje nós estamos em Rui, vamos ficar aqui por uma noite. Rui já foi a capital do Vietnã, então tem muita história aqui pra conhecer. A gente vai tentar mostrar o máximo pra vocês o que Rui tem a oferecer. E a gente já começou aqui comendo, né? Sempre, né? A gente já chegou num restaurante aqui que tem bem pertinho do hostel, e a gente já pediu uma comida local. Não é local, a gente pediu macarrão, gente, de lado de local. A gente tá por aqui dos fried rice deles. É, a gente tem comido muito fried rice, muita comida local, sopa, umas sopas com nomes diferentes. Nós dois pedimos um espaguete, cada um. Então você cansa de... Ainda bem que tem comida italiana, bem forte em todos os lugares, né? Tem hambúrguer também, mas pizza e pasta é bem fácil de achar, o que salva bastante. E o calor permanece aqui, né? A gente vai terminar de comer, vai dar uma caminhada aqui, depois voltar pra tomar um banho meio geladinho e ficar um pouco no ar-condicionado. Bom dia, a gente tá aqui no hostel Winhui. A gente acabou de acordar, a gente tomou café. Café da manhã bem gostoso. Com novos, pão, café com leite conexado e banana. A gente pede um leite, veio o leite conexado. Ai, que é muito bom. Esse hostel aqui tem uma varandinha em todos os andares. É bem tranquilo. Aqui o espaço dele, a vista. A gente vai dar uma caminhada agora pra mostrar um pouco da cidade. A gente tem pouquíssimo tempo. A gente tem mais ou menos duas, três horas pra mostrar um pouquinho pra vocês e conhecer um pouquinho da cidade. Vamos lá, vamos caminhar. Aproveitar que o sol tá fraquinho ainda. Então, nessa rua aqui que é o hostel, tem vários restaurantes. É tipo um beco, né? Você entra aqui na rua principal, acho que é a rua principal. Aí você pega aqui um bequinho cheio de restaurante, cheio de agências de turismo, cheio de hostels também. É um lugar tranquilo, mas passa algumas motos aqui, como você pode ver, o tempo inteiro. Isso aqui tem em qualquer lugar, qualquer calçada e essas motos passando o tempo inteiro. Só aqui em vários lugares aqui da Ásia, como a gente mostrou em outros vídeos, tem mostrado no Instagram também. Tem esses mercadinhos bem pequenininhos aqui em Bangkok. Na Tailândia, em geral, tem um 7-11. Em outros países, tem outros nomes, outros mercadinhos parecidos. A gente vai estar procurando uma caixinha de leite para fazer uma vitamina. Veio se não tem. A gente vai tentar encontrar em outros. Eu adoro tomar uma vitamina. Aí eu trouxe um mixer, um liquidificador de mão, bem pequenininho mesmo. Trouxe ele na mochila para preparar algumas vitaminas. Então a gente aproveita, compra algumas frutas de vez em quando, banana, compra leite. E faz vitamina no quarto do hostel, do hotel. Às vezes dá uma levantada entre uma refeição ou outra. Meu pai pediu para eu fazer uma procuração, né? E quando você está fora do Brasil, é tudo um pouco mais complicado, né? Eu já tinha feito uma na Austrália, que foi mais fácil por eu ter residência e conhecer o local. Mas aqui na Ásia já é um pouco mais desafiador, né? Primeiro porque eu não encontrava um lugar para imprimir. Não sei o que acontece. Eu acho que muito por conta do inglês, as pessoas não entendem o que eu quero, né? E mesmo em locais que tinham impressora, eles falavam que não podiam Eu acredito mais pelo fato de não entender o que eu precisava, que eu falava imprimir, né? Print a document. Imprimir é um documento. Aí a gente está aqui em Rui, do Vietnã. Eu decidi por fazer em Hanoi. Então aqui em Rui eu não estava encontrando lugar algum para imprimir três páginas. E eu fui no correio, né? A gente estava passando e viu um post office, que aqui é o correio. E ela, né, finalmente com o inglês melhor, ela me esclareceu. Ela falou que não imprimia por conta de ser pendrive para não pegar vírus no computador, né? Eu já tinha uma noção disso, então eu nem trouxe pendrive. Eu tinha enviado a procuração para o meu e-mail. E eu falei para ela, não, eu te mando por e-mail. E ela falou, tá, tudo bem. Aí nem pedi quanto que era, só pedi para ela imprimir, né? Daí eu perguntei para ela quanto que era. E eu perguntei se ela tinha alguma proteção para o documento, porque a gente está saindo, né? Passear agora. Aí ela me deu um envelope, bem bonitinho. E no final ela ainda foi super gentil e falou assim, não, você só paga pelo envelope. Então a gente pagou 5 mil dons, algo simples que a gente pensa que vai ser super fácil de fazer. Na verdade é bem desafiador, porque eu já estou há duas cidades tentando imprimir esse documento. Mas é isso, feito, agora só falta ir em Hanoi, na embaixada e estar entrando na procuração. E a gente vai estar indo para lá daqui a pouco. Agora são 9 da manhã, a gente vai pegar o ônibus para Hanoi às 5 da tarde. E deve chegar lá amanhã, por volta de 6 da manhã. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais da cidade. Bom, a gente caminhando aqui, a gente chegou num tipo um parque aqui próximo do rio, ao lado do rio. Tem esse letreiro aqui, Toy Rui, bem bonito. Tem um pessoal sentado ali fazendo alguma montagem de barraco, algo do tipo. Estão seosinho limpando aqui, por isso está bem barulhento. A gente está passando aqui embaixo dessa ponte e a gente vai atravessar o rio Perfume. O rio Perfume, ele é conhecido, ele tem esse nome, é perfume mesmo, tá? Não é perfume em inglês, nada do tipo. Ele é perfume mesmo por conta das flores que eram jogadas há mais 100 anos atrás. Foi dado esse nome. E eram jogadas várias flores desse rio por conta dos produtores, das pessoas que cultivavam flores aqui na região. Ele cheirava muito, muito gostoso. Cheiro de flores mesmo, era um lotado de flores. Hoje em dia, claro, não tem esse cheiro por conta da modernização. A cidade cresceu, se desenvolveu aqui em Rui. E por isso a gente não encontra mais flores aqui no rio e nem mesmo o cheiro. A gente encontra essas árvores aqui. São lindíssimas aqui na região, como você pode ver ali. Uma árvore bem colorida, bem vermelha ali, onde as pessoas estão tirando fotos. Tem outras árvores aqui. É muito gostoso passear aqui nessa região. Então, se você vier em Rui, quiser conhecer esse rio e até mesmo fazer um passeio no rio, eles oferecem também tipo de tour. Ali tem um barquinho local. Aqui mesmo a gente atravessa a ponte, tem várias pessoas oferecendo esse tipo de passeio, fotografia. Ou até mesmo atravessar a ponte com tuk-tuk ou algo parecido. Então, tem bastante coisa para fazer aqui em Rui. E o Rio Perfume é uma delas, é uma das atrações mais conhecidas. Aqui tem bastante gente tirando fotos. A gente tirou algumas também nas flores ali. A gente vai postar lá no Instagram. Então, se você já segue a gente no Instagram, vai acompanhar lá. Se não segue, vou deixar o link aqui embaixo para acompanhar a gente no nosso Instagram. E lembrando, se a gente considerar Saigon ou Hanoi, é uma cidade pequena, mas ela tem muita importância. Ela já foi capital do Vietnã e ela foi muito, muito sacrificada, bombardeada durante as guerras por conta da sua proximidade com o norte. até mesmo na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, antigamente. Ela foi muito bombardeada. Hoje a gente não vê tantos restícios dessa disputa, mas fica essa dica aí para você acompanhar um pouquinho da história antes de visitar a cidade. Tem um lugar, inclusive, que é bem importante para a cidade, um ponto histórico, turista. Se eu não me engano, é o maior. É o Palácio Imperial. A gente não vai passar por lá, porque a gente não tem tempo. A gente tem só algumas horinhas para conhecer a cidade. Mas é outro ponto que a gente indica bastante. A gente viu bons reviews na internet. É um palácio gigantesco. A gente viu algumas fotos também. Mas deixa para uma outra vez, talvez. A gente vem andando, atravessou a ponte caminhando e agora a gente está aqui no mercado Dong Ba Market. É um mercado de rua, mercado aberto, como tem em várias cidades aqui no Vietnã, no Sudeste Asiático. Tem vários tipos de mercado esse aqui. É tipo um camelódromo em algumas partes e em outras partes tem só alimentação, comida, bebida. E eles sempre tem vendendo essas frutas aqui também. Ali parece guava. E como é de praxe aqui, tudo sempre lotado de motos. Todos os lugares lotados de motos. É quase uma raridade vê-los caminhando. Aqui você vê algumas pessoas caminhando, mas em outros pontos da cidade é raridade você ver alguém caminhando. Está sempre de moto ou bicicleta. Se você gosta de temperos, experimentar coisas diferentes, a gente tem muita coisa aqui. São doces, são chás. Aqui tem outros tipos de temperos, sementes também. Pode vir ali, espécie de amêndoa. São frutas ressecadas. Aqui é tipo uma bananada. A gente não comeu ainda. Parece ser bem gostosinha. A gente comeu esse doce aqui. Muito gostoso também. Bastante coisa aqui pra você experimentar. Se você quer realmente experimentar coisas novas, Vietnã é um lugar sensacional. Aqui parece até um pé de moleque, né? Ali está se escolhendo algum chapéu vietnamita. Gravando também os stories para o Instagram. E ela está em dúvida meio que se escolhe um chapéu aqui ou não, se leva ou não. A questão é o espaço na mala. A gente está com as malas bem cheias já. Ainda vou comprar um, gente. Estou pensando. Só não sei se eu levo o pequeno, o médio ou esse daqui. Esse aqui já é um tamanho legal. Ou esse aqui, né? Não, esse aí é sem graça. É tipo um... Souvenir. Um broche na minha cabeça. Não, não é, gente? Quase um chapéuzinho de carnaval. Aqui você vê camarão e muitos outros frutos do mar também. Não caro um camarãozinho desse aqui? Lógico que não, né? A gente não sabe se é doce isso, se é salgado. Que sabor é e o que é essa pasta aqui. A gente vai perguntar o que é isso aqui. Olha, gente, até diria que um brigadeiro. Mas com certeza não é. Não. O que é isso? É um camarão. 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 Ele falou que é tipo camarão. Uma pasta que eles misturam. Não fica tipo um creme. E daí saiu. Eu perguntei se é doce ou salgado. Ele falou que é tudo salgado. Eu não tenho coragem de experimentar. Mas se você vier ao Oventinã, vier à Rui, você me fala se vale a pena ou não. A gente chegou aqui na barraquinha. Tem vários tipos de gel. Vários. Bem colorido. Bem bonito aqui. Tem uma que até que é de olho de cabra. Você tá vendo aqui? Não. Eu tô brincando. Não é olho de cabra não, tá? Eu não sei o que que é, mas com certeza não é olho de cabra não. São frutas. Você pode ver aqui na embalagem. Interessante aqui. Bem bonito. Eu não comi, mas eu até experimentaria. Olha, teve uma senhorinha que me parou lá na frente. Parou lá embaixo. Eles vão buscar as pessoas lá embaixo. E trazem aqui pra cima desse mercado pra vender roupa. Aqui a parte de tecidos, roupas. E eu perguntei quanto é a blusa de banana. Aí ela, vamos lá ver, vamos lá ver. Eu falei curioso, vou lá ver. A gente vai comprar provavelmente uma camisa de banana e um vestido de banana pra si. Não foi dessa vez. Elas me mostraram várias camisas ali e me ofereceram 350, né? Que fosse pago 350 por cada camisa. Tentei negociar por 100, mas elas não quiseram. Mas de 350 abaixou bastante. Foi pra 150. Então, fica a dica aqui. Se vier ao Vietnã, sempre, sempre tente negociar o preço de qualquer coisa. Sempre vai cair muito. Muitas vezes, menos da metade. A gente tá aqui de volta já no quarto do hotel. Esse aqui é o blender, liquidificador ou mixer, como você prefere chamar. É de mão. É bem pequenininho. Ele é desmontável aqui. Fácil de carregar. Vem com esse copo. Decidi trazê-lo na viagem. Colocar na mochila. Porque é uma alternativa à alimentação, né? Só comprar uma fruta. A gente comprou o leite. Já tinha banana aqui. A gente colocou um pouquinho nesse quick. Aqui dentro, esse rosa. Vai bater. Já tem uma vitamina. São umas 10 e 40. Dá uma segurada até o almoço. Vamos fazer uma vitamina bem gostosa. E fica a dica aí pra você quando estiver viajando. Essa é uma boa pra se alimentar em alguns lugares. Não precisa de fogão, nada disso. Só energia e um pouquinho de leite. A gente comprou essa caixinha de leite aqui bem pequenininha. 180 ml. E custou 11 dong vietnamitas. É hora de dar tchau pra Rui aqui no Vietnã. A gente tá aqui na agência. A Cita lá dentro. Não sei se vocês conseguem ver lá no cantinho lá. Vietnã. A gente tá aproveitando o ar condicionado da agência. A gente chegou aqui bem cedo. Fez check out no hostel. Meio dia. E agora já são 4h50 da tarde. A gente tá aqui até então. Ali tem cadeira. Tem um ar condicionado bem geladinho. Tem ventilador. E a gente já vai se despedir desse vídeo aqui em Rui. No Vietnã. Pedindo um espetinho aqui. Da tia aqui. Um salgado. Na verdade é um pão. Pão recheado. Bem gostoso. Já comi um mais cedo. Que eu tinha almoçado no restaurante ali do lado. É gostoso esse restaurante. Mas as porções deles aqui são bem pequenas. Então me restou pedir um sanduíche aqui. Eu vou pedir mais um pra levar pra viagem. Que a gente vai encarar aí mais 11 horas de ônibus até Hanoi. A capital Vietnã. Aqui em Rui é bem tranquilo. Então Hanoi a gente deve ter um impacto bem grande. Deve ter muita moto. Muito barulho. Muita gente. E lembrando. Se você não tá acompanhando. Aqui no canal tem vários vídeos sobre o Vietnã. Inclusive tem um vídeo falando como você pode andar Vietnã de ponta a ponta. Com esse que é o Sleeping Bus. É um ônibus que você vai parando em diversas cidades. Fica em quanto tempo quiser. Então não perca esse vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito. Se inscreva. Deixe seu like. E ative também o sininho das notificações. Tchau tchau. E eu já vou pedir aqui meu sanduíche delicioso de ovo. Tem muita coisa gostosa aqui que ela prepara. Que bem gostoso. E é bem baratinho também. São 20 dons vietnamitas. Dá menos de um dólar. Dá mais ou menos 3 reais e 50. Tchau tchau. E até o próximo vídeo. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau. Tchau tchau.